Mais um recurso que vamos aprender aí no nosso curso de desenho técnico utilizando o FreeCAD Que é o recurso do padrão linear repetição ao longo de linhas Então roda a vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal Meu nome é Alexandre Neves E vamos para mais um vídeo do curso de desenho técnico com o FreeCAD Nesse vídeo nós vamos trabalhar com o padrão linear Para muitos chama padrão retangular Onde você consegue fazer a distribuição de alguns elementos Em torno de uma distância simétrica Então começando aqui o nosso vídeo Vamos criar um sólido Nesse sólido buscar a origem plano XY Criar um esboço no plano XY Vamos pegar aqui a polilinha Vou desenhar aqui uma polilinha Sem necessidade de pensar em termos de linhas horizontais ou linhas verticais Justamente para poder entender uma ideia da polilinha nessa condição Observa que nenhuma delas está restrita O esboço está sem restrição nenhuma E aí nós vamos começar a criar o que? Criar restrições de simetria E quando a gente faz isso Deixa eu dar um ESC Quando a gente faz isso, selecionando dois pontos Seleciono a linha vertical Venho na restrição de simetria Observa que ele já parte e deixa o elemento Na condição que você quer Seja horizontal ou seja vertical Mesma coisa eu vou fazer aqui Seleciono os dois pontos A linha vertical Condição de simetria Seleciono os dois pontos Linha horizontal Condição de simetria E a mesma coisa do lado de cá Condição também de simetria Ele colocou aqui que tem uma restrição Eu posso até retirar essa restrição aqui Que ele já considerou como sendo simétrica Então deslocando Observa que a simetria se mantém A mesma coisa com relação a horizontal A simetria também se mantém Esse elemento aqui vai ter uma dimensão De 120 milímetros E esse outro elemento aqui Vertical Ele vai ter uma dimensão de 80 milímetros Então nós já criamos aí O nosso esboço E a partir desse esboço Aqui nós vamos criar O nosso modelo 3D Fecho ele aqui Vou mudar Só para poder ver Como vai ficar Vou colocar aqui Uma Extrusão Essa extrusão Eu vou fazer simétrica ao plano E Utilizando o que? Utilizando cotagem De 20 milímetros A opção de usar simétrica ao plano É uma característica importante Que você consegue definir exatamente As distâncias Quando você tiver que trabalhar Em relação a isso Quando nós Vamos utilizar aqui O outro elemento Vocês vão perceber isso daí Então aqui Nessa face Nós vamos criar Um novo esboço E esse esboço Nós vamos utilizar aqui O slot Que seria uma ranhura Ele chama de ranhura Mas na realidade É um oblongo Então O slot Você seleciona o ponto E abre Em relação ao que você quer fazer Aqui A restrição do slot Está presa A esses dois pontos Então eu vou pegar lá Restrição horizontal Vou marcar essa cota aqui Como sendo de 30 milímetros Depois Eu vou restringir esse ponto Em relação a esse ponto Como sendo de 15 milímetros Ele está centralizado Em relação a origem Então 30 E aqui nós temos 15 milímetros Então Centralizou em relação a origem Precisa mais De uma restrição Que seria a restrição Desse raio Nesse raio Nós vamos restringi-lo Com 12 Não Com 6 milímetros E aí nós temos O nosso slot O esboço do nosso slot Montado Então com isso Nós podemos fechar Aqui o nosso esboço O slot está ali em cima Então aqui nós temos Nosso esboço montado O slot aparece aqui em cima E eu posso criar o que? Criar um furo ali Então selecionei O slot Através de todos E ele faz a furação E ele faz a furação Que foi proposta Vou criar mais um esboço E nesse esboço Eu vou fazer Uma furação Para poder usar o padrão linear Então nessa furação Eu vou criar um círculo aqui Um círculo aqui Vou marcá-los Como sendo Iguais Então marco os dois Os dois serão iguais Posso criar aqui A restrição de simetria Para eles também Se eu quiser Em relação a esse eixo Então aqui Nessa condição O diâmetro deste furo Nós vamos marcar ali Como sendo De 8 milímetros E a distância Entre eles Vou marcar aqui Esses dois pontos Opa Vou marcar Entre Entre os dois pontos mesmo Porque ele já está simétrico 60 milímetros Então ainda falta Mais um elemento Para poder restringir Totalmente O nosso esboço E esse elemento Eu vou criar Em relação a essa aresta Como que eu faço isso Venho aqui Pego uma aresta De construção Clico aqui ao lado Pode ver que é uma linha Imaginária No caso Ela não pertence ao modelo Com esse ponto Em relação a esse ponto Vou criar uma distância Ali de 10 milímetros Em relação a lateral E aí eu posso executar Também A furação Então com esse sketch Selecionado Faço a furação Que seria Esse vazio Através de todos E o nosso elemento E o nosso elemento Está criado Ora o que eu posso fazer Eu quero criar Esses dois elementos Fazer com que esses dois elementos Apareçam do outro lado Também Então eu venho aqui Seleciono o pocket Que eu acabei de criar Venho aqui em cima Padrão linear Clico ali no padrão linear Observa que esses dois furos Eles apareceram do lado de cá Com uma distância De 100 milímetros Então o que eu faço Para eu fazer Aparecer esses dois elementos Do lado de cá Se eu alterar Essas distâncias Eles vão caminhar Na direção contrária O ideal é o que? O ideal é manter Os 100 milímetros Que estava Determinado aqui Em relação A alguns elementos E aplicar Direção reversa Então quando você Aplica a direção reversa Se for o caso Ele vai desenhar Os elementos Que você quer Criar essa trama linear Nesse padrão linear Do outro lado Daí é só vir aqui Aceitar O comando E ele fez ali Os outros dois furos A partir dos dois furos Iniciais Que você criou Então com isso Nós já temos aí A criação do padrão linear Diferente do padrão polar Que ele faz em torno De um círculo A partir de um elemento Criado Aqui nós precisamos De dois Pelo menos dois elementos Criados Para poder criar Esse padrão linear Poderia ter feito Esses dois furos Também E criado o padrão linear Nessa direção Mas trabalhamos Com esses dois E criamos o padrão linear Na direção perpendicular Nessa face Vamos criar Um outro esboço Observa que Quando nós fizemos A extrusão inicial Simétrica ao plano Isso daqui Tendo 20 milímetros Aqui nós temos Exatamente o que? Nós temos exatamente 10 milímetros Na parte de baixo 10 milímetros Na parte de cima E aí eu posso Criar um esboço aqui Que seria o esboço De um encaixe Que eu vou fazer Utilizando polilinha Também Então Com o polilinha Acionado Clico aqui Na nossa Origem Vou arrastar aqui Na linha horizontal Aqui eu não preciso Ter essa preocupação Porque depois É só você ajustar O que você precisa E vou fechar Meu esboço aqui Então Aqui nós podemos Colocar as dimensões Essa dimensão Total aqui Vai ser exatamente De 10 milímetros Essa outra dimensão Será de 5 milímetros Então restringir As duas direções Ou melhor As duas dimensões Verticais Agora eu vou restringir As dimensões horizontais Então essa total aqui Ela vai ter 20 milímetros E essa outra aqui Vai ter 15 milímetros Com isso nós criamos Um esboço Onde nós vamos poder Executar A Furação Vamos dizer assim Então ele vai ser Estrudado Como um vazio Através de todos Então está ali Está feito O nosso esboço Através de todos E aqui A gente pode utilizar Um comando Que nós já vimos Que é o comando De Simetria Objeto simétrico Ou Para muitos O mirror Então clico ali No mirror Ele já vai criar O elemento ali Ao lado A partir do que Nós já fizemos E nós temos Aí O nosso esboço Montado Vamos dar um giro Aqui Para poder observar Como que foi feito Aqui nós temos Aquela condição Que nós já falamos Quando você tem Essa Essa marcação Através de algumas linhas No esboço 3D Você pode fazer o seguinte Você pode clicar aqui Ou Mudar a bancada Para a bancada Parte Na bancada Parte Você pode vir E selecionar A peça Desde que ela esteja Ali Selecionada No caso Eu tenho Todo o corpo Selecionado Venho em peça E refinar A forma Ele retira Aquela linha Que aparecia Inicialmente Da Condição Que foi feita Através Do recurso De simetria Do recurso De mirror Você pode Até aqui Modificar Algumas características Como colocar Um arredondamento Então com isso Nós temos Aí o nosso Esboço montado Ou melhor Com isso Aí nós temos O nosso modelo Montado Modelo feito Utilizando Esses recursos Principalmente O recurso De Padrão linear Que era o que Nós queríamos mostrar Não deixa De se inscrever No canal Se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo